A unidade de gestão de dívida emitiu através da Abodiva, no mercado primário de títulos, cerca de 7,2 mil milhões de quanzas em bilhetes do Tesouro e maturidades de 91, 182 e 364 dias, com pesos de 35, 24 e 42% respectivamente. O valor total emitido correspondeu a apenas 20% da oferta total. As taxas de juros situaram-se em 13,55%, 17% e 19%. O BNA reiterou que, de acordo com os registros em posse dos bancos comerciais e de que tem conhecimento, estão liquidadas desde julho do corrente ano todas as responsabilidades até então tidas como estado em atraso, não havendo novos registros à data de qualquer reclamação de valores retidos ou devidos às companhias aéreas que operam no país. Segundo os indicadores do sistema financeiro divulgados pelo BNA, a taxa média de depósitos caiu, em termos amólogos, 4 pontos percentuais em agosto para 4,9%. Comparativamente, a dezembro observou-se um decréscimo de 4,8 pontos percentuais na taxa média. Por sua vez, a diferença entre a taxa de empréstimos e a taxa de depósitos aumentou 4,9 pontos percentuais de agosto de 2017 para agosto de 2018. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação situando-se nos 296,373 para o dólar e nos 343,571 para o euro. O petróleo voltou a subir nos mercados internacionais, continuando a ser impulsionado pelo efeito das sanções ao Irão. O Brent subiu 1,22% para 82,72 dólares por barril. O Canadá e os Estados Unidos anunciaram um novo acordo comercial trilateral, incluindo o México. Depois de meses de negociação, o novo acordo foi finalizado, substituindo o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Cumpre notar que, em agosto, os Estados Unidos da América e o México já haviam alcançado um acordo sobre o novo NAFTA. Os mercados acionistas dos Estados Unidos da América negociaram em baixa, penalizados grandemente pelos títulos da banca. Também a ação intentada pela Autoridade Reguladora do Mercado de Capitais do país contra o CEO da Tesla, por uma alegada fraude bolsista, levou as ações da empresa a caírem mais de 11%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto